O empresário fluminense é competente, mas não é competitivo. E o que vai ajudar a resolver os gargalos e atrair mais indústrias para o estado do Rio de Janeiro é o diálogo entre o setor produtivo e o parlamento. É o que defende o presidente da Associação Rio Indústria, Sérgio Duarte, entrevistado do Agenda de Futuro 2023 de hoje. Sérgio, conta para a gente sobre a Associação Rio Indústria, quais são as pautas e quantas pessoas hoje vocês reúnem nas discussões sobre o desenvolvimento do estado? A Rio Indústria é uma associação de indústrias do estado do Rio de Janeiro. Ela é formada por empresários atuantes, que estão no seu dia a dia nas suas indústrias, que sentiam a falta de uma interlocução melhor, tanto com o poder legislativo como com o poder executivo. Nós somos empresários que acreditamos que o Rio de Janeiro é, sim, industrial. Essa mentira que foi falada durante muito tempo, que o Rio de Janeiro não é industrial, nós combatemos isso, nós temos argumentos e temos propostas para isso. Toda vez que a gente fala, se fala muito sobre a vocação natural que o Rio de Janeiro tem para turismo e para cultura. Isso é inegável, isso está no DNA do Carioca. Mas somos industriais, sim. Nós sempre tivemos indústrias, nós temos uma criatividade, isso faz diferença. Então, a Rio Indústria juntou empresários industriais, que trabalham no Rio de Janeiro, que são do Rio de Janeiro, têm suas empresas no Rio de Janeiro e têm uma premissa básica. Nós não queremos ir embora do Rio de Janeiro. Nós não queremos que os nossos filhos e nossos netos tenham que ir embora do Rio de Janeiro porque não têm oportunidade. Então, esses empresários, de maneira voluntária, se juntaram, criaram essa associação para fomentar, para discutir, fazer com que o tema indústria não saia, não esteja no dia a dia dos setores econômicos e quem planeja e quem decide esse estado. Desde a sua criação, o Rio Indústria levou à frente uma agenda importante, principalmente de incentivos que precisavam ser dados para equilibrar a relação no Rio de Janeiro em comparação com outros estados. O senhor pode citar alguns desses avanços que aconteceram nos últimos anos? Lisa, é fácil de falar e quero deixar aqui no meu testemunho da importância do fórum para essa interrupção e não posso deixar de dizer da importância do presidente da Lega, André Siliano, muito sensível a essa pauta de empregos, muito sensível nessa pauta de geração de oportunidades. Então, eu posso citar aqui para vocês, são inúmeros incentivos, porque a nossa premissa, a primeira coisa que a gente começou a trabalhar, que é muito importante, é que a gente tinha que arrumar uma maneira de conter esse esvaziamento. Nós tínhamos que conter essa sangria que estava levando as indústrias todas embora do Rio de Janeiro. Então, a gente se aproximou, começamos a trazer essa pauta da indústria para a Lerge, para o governador e começamos a conversar. Então, nós detectamos que uma das coisas mais importantes é que o Rio de Janeiro tinha perdido a competitividade. Eu gosto sempre de citar que o industrial fluminense, ele é extremamente competente, mas ele não é competitivo. Quem não é competitivo não é que o problema da indústria, o portão da indústria para dentro, ele tem problema de competição da indústria para fora, eu posso citar vários exemplos. O nosso imposto era mais caro, o nosso combustível era mais caro, a nossa luz era mais cara, até por causa da tributação de impostos e faz com que o empresário não consiga competir. Nós já temos um problema muito sério, que é a segurança pública, que realmente afeta muito o nosso Estado, mas nós ainda tínhamos outros componentes que faziam com que esse industrial não conseguisse competir. E, voltando a falar sobre a indústria, é esse tema que a gente queria trazer. É esse tema que a gente queria levar para os deputados, é esse tema que a gente queria levar para o governador. Ele falou assim, olha, nós temos indústrias importantes no Rio de Janeiro, nós somos competentes, nós só precisamos que o Estado nos ajude. E encontramos no presidente, André Ciliano, essa interlocução. Então, eu posso citar para você plástico, trigo, química, vidros, metal mecânico, alimentos, uma série de setores que nós só simplesmente... Porque muitas vezes as pessoas pensam que está se dando muita condição. Não, nós simplesmente, praticamente, colamos. E depois teve a convalidação dos incentivos fiscais, que passou pelo Congresso Nacional. Nós simplesmente colamos os estados vizinhos. Nós podemos colar os incentivos que são dados aos estados vizinhos. Então, como Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. E nós conseguimos falar assim, olha, vamos dar as condições para que esse empresário não tenha que sair do Rio de Janeiro e ir para São Paulo, não tenha que sair do Rio de Janeiro e para Minas Gerais, não tenha que sair do Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. Então, esses incentivos foram só dar para condições. Em primeiro lugar, vamos estancar a sangria. As empresas têm que parar de ir embora. Nós precisamos criar, Giza, um ambiente que seja favorável ao empresário. Que o empresário, que é o gerador de riqueza, o gerador de emprego, ele precisa falar assim, olha, eu tenho um ambiente aqui. E, Giza, a gente fala do Rio de Janeiro e eu gosto de mostrar as potencialidades. Nós somos o segundo maior mercado consumidor. Nós estamos a 500 quilômetros de distância de mais de 50% do PIB brasileiro. Nós temos portos, nós temos aeroportos, nós temos estradas, quer dizer, nós temos infraestrutura, nós temos universidades, centros de pesquisas. Então, nós temos todas as condições que reúne uma empresa de se instalar e ficar aqui. A primeira decisão, quando você vai instalar uma indústria, tem outras premissas evidentes, mas a primeira, você leva uma indústria ou para perto do mercado consumidor ou para perto do fornecimento das matérias-primidas. O Rio de Janeiro, claro, não é um grande produtor de matérias-primas, mas o Rio de Janeiro tem um mercado consumidor e o Rio de Janeiro tem portos-aeroportos que fazem com que essas matérias-primas cheguem rápido. Então, Giza, esses desafios que nós temos são essas coisas que nós conseguimos, junto da LERJ, junto ao governo do Estado, fazer com que esses setores que estavam indo embora, e a gente pode citar aqui, eu gosto de sentir dois setores muito importantes, o plástico e o farmacêutico. O plástico, Giza, há 20 anos atrás, nós éramos o segundo maior consumidor de produtos plásticos no Brasil e éramos o segundo produtor. Passa-se 20 anos, nós continuamos sendo o segundo maior consumidor, mas hoje nós somos o sexto produtor. As empresas saíram do Rio de Janeiro e foram se instalar em outros lugares. Nós temos aqui, Giza, no Rio de Janeiro, uma das petroquímicas no Brasil, que são quatro, e a do Rio de Janeiro é uma das mais competitivas. Então, a gente pega o polietileno, o polipropileno, que são usados para fazer as embalagens plásticas, nós mandamos praticamente em ordem de grandeza, só para dar uma referência, tipo a um dólar esse produto para outros estados, e a minha empresa, eu sou do setor de alimentos, quando preciso comprar esse filme para poder empacotar meus produtos, não importa, eu trago de outros estados por volta de 4, 5 mil dólares. Então, Giza, não é só nós estamos transferindo para outros estados renda, nós estamos transferindo para outros estados emprego, e isso poderia estar aqui. E nós acreditamos que com esse incentivo que a LERJ aprovou, nós vamos conseguir fazer com que essas empresas que pegam essas matérias-primas que são produzidas aqui em caixinhas, a gente atrai essas empresas para gerar emprego, renda, e criar condições do Rio de Janeiro ser mais competitivo. Nos próximos 4 anos, quais são os temas importantes e que têm que estar na agenda do Parlamento para a gente ter o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e recuperação desse momento pós-Covid-19? Giza, eu vou falar para você que eu posso sintetizar tudo isso, esses próximos 4 anos, numa palavra, diálogo. Nós precisamos ter diálogo. O Parlamento tem que escutar os setores produtivos, o Parlamento tem que ouvir as necessidades desse setor produtivo, entender. E o setor produtivo também, Giza, tem que estar aproximado, tem que estar próximo do Parlamento para poder conversar, para poder trazer suas necessidades, para mostrar, Giza, as oportunidades. Porque a gente fala, Giza, que o interior do Rio de Janeiro, a gente não pode abrir mão dessa oportunidade. Você viu o que aconteceu com o Sul Fluminense, quando nós atraímos o parque automotivo para o Sul Fluminense. Aquela região mudou. E nós temos... O Rio de Janeiro vai ser um grande competidor em soja, produção de soja. Não, a gente sabe que o Rio de Janeiro tem algumas características pelo seu relevo, que ele não vai ser competitivo. Giza, mas nós podemos atrair a indústria. E a indústria transforma, porque a indústria, além de ter uma mão de obra mais qualificada e mais bem remunerada, o setor industrial que mais remunera, ele tem a capacidade de atrair outros fornecedores para perto dele. Então, o desafio para esses quatro anos, Giza, é a reindústria estar próximo do Parlamento, estar próximo do Fórum de Desenvolvimento da LERJ, para trazer as suas necessidades, trazer essa interrupção, conversar, mostrar as oportunidades. E toda vez que surge, que volta e meia, Giza, nessa aproximação que a gente teve com o Parlamento, é muito importante, é muito interessante. Às vezes, o deputado propõe uma lei que prejudica muito o setor, mas ele não tem noção de que estava prejudicando o setor, porque ele escutou um lado, e claro, com toda a certeza do que ele estava fazendo, mas ele, sem querer, pode trazer um grande prejuízo. Então, o setor também tem que fazer a sua parte, de se aproximar e mostrar, porque às vezes a gente simplesmente vai achar um denominador comum, que a gente melhore a legislação e proteja o consumidor e ajude o setor industrial. Toda vez que se perguntam para mim sobre a reindústria, eu falo que a reindústria não defende interesses. Ela não defende interesses porque ela não se sente atacada, a gente só defende quando a gente é atacada. Eu falo que a reindústria tem o papel de harmonizar interesses. gente, a gente precisa entender a indústria, a gente precisa entender o Estado, que o Estado precisa arrecadar, senão não faz frente à despesa de segurança, à educação, à saúde. A gente precisa entender a sociedade. O que nós precisamos fazer? Sentar, dialogar e achar uma melhor forma de harmonizar esses interesses, para que a gente não perca as indústrias, não perca oportunidades e trabalho pelo Estado. O nosso objetivo todo é fazer esse Estado maior. Então, o nosso desafio agora, esses quatro anos de diálogo. E como a reindústria pode atuar nesse diálogo com o parlamento, com a sociedade, principalmente com o poder público, o governo do Estado, enfim. Como é o trabalho que vocês fazem nesse trabalho voluntário que você mesmo citou aqui no começo da fala, e que pode justamente munir de informações e mostrar o impacto que isso vai gerar para o próprio empresariado? Em primeiro lugar, a reindústria tem que ser reconhecida pela sociedade civil como uma entidade que representa os interesses. A gente tem que estar, a aproximação, e eu vou falar disso aqui, o Fórum de Desenvolvimento da LERJ é um canal importantíssimo para a gente se aproximar do parlamento. Então, a gente tem que procurar essas coisas, trazer estudos, fundamentar os nossos temas, identificar as oportunidades que nós enxergamos como industriais que existem para o nosso Estado. Então, essa aproximação e esses canais é muito importante. Estar nos eventos participando, estar na LERJ participando com os deputados, eu acho que esse é o papel de uma entidade que representa o setor, estar próximo da sociedade e dos diversos atores que representam essa sociedade. Então, a reindústria, as entidades, que são representativas de setores, elas têm que se fazer presentes, elas têm que estar dispostas a conversar. Mais uma vez, diálogo. E qual a importância para a reindústria de participar do Fórum de Desenvolvimento aqui na Assembleia Legislativa? Gês, o Fórum de Desenvolvimento da LERJ é o principal canal para a gente ter um primeiro contato com o deputado. É o principal canal para a gente trazer as demandas. É um fórum, esse é muito importante, o que a LERJ criou, essa ferramenta, que é uma maneira de nós estarmos podendo passar, nós podemos conversar, é uma maneira de nossas demandas chegarem mais rápido ao deputado. Então, ele é importantíssimo. Eu quero deixar aqui o meu registro, o meu apoio e o agradecimento. A LERJ precisa manter o fórum e dar força ao Fórum de Desenvolvimento. As entidades precisam entender a importância do fórum, estar presente nos debates, estar presente no dia a dia do fórum, porque é assim que nós vamos construir o Rio de Janeiro melhor. A gente precisa estar participando. Então, Gêza, não é só a LERJ que faz esse movimento de ter o fórum, mantê-lo, mas as entidades também têm que estar participando e estar dando as suas demandas. Senão, depois, é só reclamar e dizer que ninguém faz nada. Mas existe o canal para trabalhar, existe o canal para chegar junto ao deputado, que é o Fórum de Desenvolvimento da LERJ. Gêza, e conduzido por você, mas com uma maestria, o trânsito que você tem em todas as entidades é muito importante, a credibilidade que você tem, Gêza. Então, não só eu quero enaltecer o fórum, mas eu quero enaltecer o trabalho que você faz, Gêza. A importância que você tem junto às entidades, como você é respeitada e como você abre esse canal. Obrigada, Sérgio, por topar estar aqui conosco, construindo essa agenda que é uma agenda de futuro, é uma agenda de esperança e é uma agenda de continuidade. Então, para a gente é superimportante manter aqui a fala das 70 instituições e do que elas têm a contribuir com o Estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto